Olá, meu nome é Fernanda, tenho 26 anos e sou analista de comunicação e mídias. Eu me formei em design gráfico composta em direção de arte na Belas Artes em São Paulo e comecei estagiando nas áreas de design e criação de conteúdo em 2017. Apesar da formação essencialmente em imagem, meu primeiro emprego na área depois de formada já foi como social, administrando as contas da Cássio para toda a América Latina. Essa mudança de percurso aconteceu porque eu já tive experiência com a área durante os meus estágios e me interessei. Além disso, na época o cliente precisava de um profissional que tivesse experiência com imagem para orientar o designer e também falasse inglês, português e espanhol. E como eu falo cinco idiomas, eu decidi me arriscar na área de redação e social. Então eu me apaixonei, segui trabalhando para várias empresas de diversos setores, saúde, finanças, indústria automotiva, bens de consumo em geral, até que eu decidi explorar também o setor de live marketing. E trabalhei com campanhas e ativações de marca, atuando em eventos como a Tornei Travizinha, do Tiaguinho, a Tornei Amigos, e construindo estandes e ativações em eventos como o Lollapalooza e o Detal. No momento, eu tenho foco total na Target, uma líder do setor de pisos vinílicos, e crio e administro conteúdos para as contas deles de Latam e Brasil. E é isso, essa é a minha trajetória para esse ano.